Quer aprender a numerar um bloco ou uma sequência de arquivos automaticamente no CorelDRAW? Vem comigo que hoje eu vou te ensinar tudo sem nenhum tipo de enrolação. Bora pro vídeo! Fala galera da área de comunicação visual e gráfica rápida. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma dica super prática. Sei que tem vários vídeos na internet ensinando a fazer isso, mas eu vou trazer pra vocês hoje a maneira que eu utilizo aqui na Open e eu tenho certeza que é uma maneira super prática e que pode te ajudar na hora de você fechar o arquivo pra imprimir blocos numerados, rifas, talões, tudo pra gráfica rápida. Eu vou ensinar hoje sem nenhum tipo de enrolação, beleza? Eu tô com esse arquivo aqui, já deixei ele pronto pra não enrolar o vídeo. Como eu falei pra vocês, eu quero fazer um vídeo super rápido sem nenhum tipo de enrolação. Aqui é uma rifa, sai bastante aqui na nossa empresa pra sorteio. Esse sorteio é um sorteio fictício, mas eu vou deixar pra vocês o arquivo caso vocês queiram. E eu fiz ela com a medida de 200 por 55 milímetros. Por quê? Vou fazer aqui só pra vocês entenderem. Aqui ó, fiz esse retângulo de 200 por 55, só pra vocês entenderem ó. Essa medida, ela cabe 5 cupons por folha. Então é um tamanho bacana. Dá pra você fazer uma numeração legal, vai economizar papel e ficar um valor bacana pro seu cliente. Então o primeiro passo é você criar a página na medida do seu talão, na medida que vai ser impresso. Então aqui ó, vocês podem ver que eu coloquei um tamanho personalizado. E coloquei aqui ó, 200 por 55 milímetros. Beleza, feito isso, qual que é o próximo passo? É você abrir seu Excel. Se você tiver o Excel aí no seu computador, ótimo. Mas se não tiver, como eu, não tenho. Você vem aqui no Google e digita planilhas. E aqui ó, você vai digitar o Nzinho de número e digita 00. Pra ser bem fácil, pro arquivo não ficar muito pesado, eu vou fazer até a numeração 500. Como que funciona pra você numerar? Você vai criar aqui na primeira cédula a numeração N00. E olha aqui ó, se você vir no cantinho da cédula e arrastar pra baixo ó. Tá vendo que ele fez uma sequência pra mim? Então eu vou arrastar aqui ó, até a coluna 500 ó. Vou arrastando, já estamos na 200, 300. Olha lá, 500. Passou, vamos subir. Beleza, 499. Vai até a coluna 501. Porque a gente começou do zero. Dica super importante, sempre comece do zero, não do 1. Mas na frente vocês vão entender o motivo disso. Feito isso, é só a gente selecionar aqui a nossa numeração. Dá um CTRL C, ou seja, botão direito copiar. Eu gosto de trabalhar com atalhos, porque é mais fácil. E aqui a gente vai abrir um bloco de notas. Feito isso a gente cola aqui a nossa numeração, sem nenhum problema. Vamos salvar ela na nossa área de trabalho, que fica mais fácil. Mas se você quiser salvar em qualquer outro lugar, não influencia. Eu vou salvar na área de trabalho, porque eu acho mais fácil de encontrar. Aqui a gente vai colocar, vou colocar numeração, tutorial. Só pra gente saber qual que é o arquivo. Salva, como texto mesmo. Beleza, feito isso você pode até fechar aqui seu Excel, seu planilhas. E agora a gente vai no Core e vai aqui ó. Arquivo, impressão mesclada, criar, carregar, mesclagem de impressão. Feito isso a gente vai abrir essa janelinha. E você vai vir aqui ó, importar arquivo. Ele vai abrir aqui o visualizador de arquivos do Windows. E a gente vai aqui na nossa área de trabalho, que foi onde a gente salvou. Se você ver aqui ó, ele não vai ter nada. Por quê? Porque ele tá selecionado pra abrir formatos .rtf. E lembra que o nosso foi .txt. Então a gente vai mudar aqui ó, pra .txt. Isso é muito importante, senão você não vai achar seu arquivo. E tá aqui ó, numeração tutorial. A gente vai clicar em abrir. Ele vai importar. E olha aqui ó, o que eu disse pra vocês sobre você começar pelo zero. Por quê? O número 1 aqui, ele sempre esconde ele. Ele sempre some com o primeiro número. Então se você começa do zero, ele vai começar aqui já com o número 1. É só clicar em concluir. E aqui ele já zerou a nossa impressão mesclada. Falta fazer o quê agora? E inserir ela na nossa arte. Vamos lá. Você vai clicar aqui ó, em inserir campo selecionado. Tá vendo? Ele já criou aqui pra mim. E aqui você pode mudar a fonte, por exemplo. Colocar a fonte que você tá utilizando no seu projeto. Ah, não quero, quero deixar a areal. Tranquilo. Ah, eu quero mudar a cor, quero pôr a vermelha. Tranquilo. Aqui foi os dois campos que eu coloquei pra essa rifa. Porque aqui no meio, onde tem essa linha azul. Essa linha imaginária. Vai ser onde vai receber o picote. A via da esquerda ficaria na urna, né? Pra sortear. E a via da direita seria a via do cliente. Eu vou colocar aqui ó, vou colocar tudo o mesmo tamanho. Tamanho 14. Vou centralizar. E importante. No meu caso, eu vou repetir a numeração na mesma folha duas vezes. Se fosse mais vezes, seria só você pegar o próprio numerador aqui e duplicar que daria certo. Não precisaria inserir de novo. Próximo passo é clicar aqui ó, em executar impressão mesclada. Ele vai dar uma demoradinha. Vai depender do seu computador. Porque ele vai gerar esse arquivo. Então, às vezes ele dá uma travadinha. Então, o que eu recomendo? Clicou em executar impressão mesclada? Deixa o computador quietinho. Não mexe em outra coisa. Espera. Aqui ó, gerou. Feito isso, eu vou selecionar a impressora. O que que eu faço? Às vezes, dependendo do arquivo, da quantidade de numeração, o meu core eu trava na hora de imprimir. Simplesmente tá imprimindo e trava. E aí eu perco. Então, o que que eu sempre faço? Eu venho aqui ó, em Microsoft Print to PDF. Ou seja, ele vai usar uma impressora do Windows pra gerar o arquivo em PDF. Porque ele vai gerar um arquivo mais leve. Então, eu marco essa opção. E você vai ter que vir aqui ó, em visualização de impressão. Que aqui tá o pulo do gato. Pessoal, aqui nessa parte é uma página de impressão. Como a gente fez a numeração de 1 a 500, ele gerou aqui 500 páginas. Como vocês sabem, eu já falei no começo do vídeo, vão ser 5 por folha. Então, não vão usar 500 folhas de papel. Vão ser 100. Como a gente faz pra agrupar isso? Você clica aqui ó, nessa opção. Layout de imposição. E espera de novo, porque ele vai carregar as 500 páginas. Então, tenha paciência com o seu computador. Não vai querer ficar clicando. Tem que esperar. Meu computador, como ele é um computador melhorzinho, ele já consegue rodar muito rápido. E aqui ó, você vai definir a quantidade aqui por página. Se houvessem duas assim, eu viria aqui e adicionaria duas. Mas não é o caso. No caso, ele cabe 5 verticalmente. Então, eu vou adicionar aqui 5 colunas. E aqui, uma coisa muito importante. Tá vendo que aqui tá a encadernação perfeita? O que que é isso? A encadernação perfeita, nada mais é que o... Vamos supor que esse é o número 1 e esse é o número 2. Se eu botar a encadernação perfeita, ele vai imprimir página 1, página 2, página 3, página 4. Então, não é isso que eu quero. Eu quero agrupar e recortar. Por quê? Ele vai jogar a página 2 por trás da 1. E aí, na hora que eu cortar lá na minha guilhotina, eu só vou grampear, fazer o acabamento de bloco e não tem segredo. Então, lembre sempre de marcar agrupar e recortar. Olha aqui ó, como vocês podem ver ó, como tá agrupar e recortar, ele vai começar sempre do número inicial do bloco. Por exemplo, aqui vai vir 1, aqui já é 101, 201, 301, 401. Se fosse encadernação perfeita, ó, só pra vocês entenderem melhor, o 1 tá aqui, o 2 já tá aqui embaixo. Então, ia dar trabalho na hora de fazer o acabamento. Você vem e coloca agrupar e recortar. Se eu for lá na última página, ó, ele vai acabar no 500, bonitinho. Entendeu? Ó, no 100. Não tem erro, nesse caso. A gente vai clicar na impressorinha, vamos selecionar aqui ó, arquivo, dei impressão. E aí, clica em salvar, espera de novo, não vai clicar no seu Corel, não vai abrir Google Chrome. Cara, é claro que eu tô falando assim, por sua conta em risco, se você quiser abrir, não tem problema. Geralmente, quando ele dá uma piscada, é que ele fez todo o procedimento. Ó, piscou, viu? Fiz o sinal que deu certo. Vamos lá na nossa área de trabalho. E está aqui o nosso arquivo em PDF, prontinho pra ser feita a impressão. Fez a impressão, aí é só fazer acabamento. Tem vários vídeos aqui no canal, ensinando a fazer acabamento em blocos, rifas, com picote, com numeração e tudo mais. O que eu queria trazer pra vocês era isso. Como eu disse, eu ia fazer um vídeo sem enrolação. E se essa dica te ajudou, por favor, deixa seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Me dá uma força, fala assim, pô, Deus, gostei desse. Ah, esse vídeo não ficou tão legal, você poderia fazer assim. E eu quero saber também a maneira que vocês trabalham aí na empresa de vocês. Se você faz de outro jeito ou se você nunca fez. Se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal. Siga nossas redes sociais, arroba cvdicasbrasil. E é isso. Valeu demais, tamo junto. Fui!